A queda de uma marquise no centro de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, deixou uma pessoa gravemente ferida hoje à tarde. Rosa Lauter Gonçalves, de 74 anos, está em estado grave, com múltiplas fraturas na cabeça. A filha dela, Maria de Lourdes Lauter, de 52 anos, também foi atingida e está em observação. O prédio onde ocorreu o desabamento é antigo e, segundo a Defesa Civil, estava sem manutenção. Ainda há riscos de parte da marquise cair. A Guarda Civil orienta o trânsito no local, que está com uma das vias bloqueadas. Não há previsão de normalização do tráfego. As vítimas estão internadas no Hospital Centenário, em São Leopoldo.